A equipe já é tipo Luísa. Tipo Luísa. Que foi? Tá dando merda aí? Ah, tá. Respira. Não, pelo amor de Deus. Eu não vou em ouvir essas coisas. Você tem medo do que o povo vai falar? A gente tem medo também, eu e a amor. Nossa, a gente sai daqui e já liga os comentários ali. É porque, gente, a gente faz ao vivo sempre, né? Então, lógico que a gente vai errar. Só que a gente tem muito medo de errar. Nossa, olha essa pergunta. Aí eu... Ah, a gente quer saber. Aí depois de semana é atrasada, eu acho. Não escuta ninguém, não. Se eu parasse pra escutar as pessoas, velho... Você tinha parado? Não, nem tinha começado pra começar. Eu nunca nem tinha feito nada. Então, tipo assim, eu me importo, óbvio, mas eu não deixo de fazer nada por causa dos outros, não. Sim. Mas como você faz pra filtrar? Tipo, isso é crítica construtiva. Eu olho pra mim. Tipo, pô, eu entreguei isso? Quanto eu entreguei bom isso aqui? Quanto eu posso melhorar de fato? Entendi. Mesmo que a crítica seja destrutiva. Mas você é muito crítica com você. Tipo, se... Sim. Se exige, né? Se cobra. Imagina. Mas eu me arrebento e faço da stripo coração pra dar o meu melhor. Pra ser a melhor... É que assim, eu sou, tipo, melhor pra mim mesmo. Tipo, melhor... Eu compito comigo mesma só, sabe? Tipo, eu quero ser melhor. Que ontem eu fui, que hoje... Tipo assim, então eu comecei a olhar muito meus ao vivos. Porque ao vivo, pra mim, é um problema. Por causa que, assim como eu tô falando aqui, e minha cabeça tá sempre pensando que as pessoas estão falando mal de mim, pra cantar e não deixar esse sentimento fuder a minha cabeça, ainda é muito difícil. É quase impossível. Tipo, acho que não teve nenhuma vez que eu tava cantando ao vivo, que eu não tava pensando o tempo todo que eu ia errar totalmente, que eu ia fazer tudo errado e todo mundo ia falar que eu cantava mal. Então, tipo assim, os gatilhos da minha cabeça ainda, tipo, me... Privam de alguma... Me privam muito, muito. Tipo assim, eu perco a coragem na hora. Eu fico, assim, com medo. Principalmente na parte musical, que pra mim é a parte que eu mais amo. Então é onde machuca. É onde pega, se alguém critica, lógico. Eu pensei, tipo assim, eu comecei a, aos poucos, me enfrentando. Tipo assim, bom, tudo bem, eu vou olhar onde eu errei. Porque eu sei o que eu tava pensando naquele momento, porque eu errei aquela nota. E pra mim é difícil acessar esses sentimentos. Mas aí eu comecei a, tipo, foda-se, vou olhar. E aí, tá, errei isso aqui. Então da próxima, você sabe que você é capaz de fazer isso. Da próxima, você vai fazer melhor. E depois amanhã, se você... Mas eu sempre faço questão também de fazer ao vivo e correr risco de errar. Do que, tipo, me esconder e não evoluir. Porque se eu sempre ficar me escondendo desse meu problema, Tipo, desses meus problemas, eu não vou evoluir. Então, tipo, eu dou a cara tapa, me arrebento, eu me cago toda. Que, tipo assim, ainda tem essa parte de nunca poder ensaiar porra nenhuma. Que não tem tempo. Eu fico muito puta com essa merda. Ah, você não tem tempo de ensaiar? Geralmente não, mano. Geralmente não. Sim, você vem ensaiando no carro? Sim, é, tipo assim, entendeu? Aí eu tô rouca também. Enquanto eu ensaiava, eu ia fazendo fono pra cantar aqui. Mas amanhã eu tenho outro negócio. Então, tipo assim, é um... Ah, pra você cantar aqui? Ah, você vai cantar aqui. Não, pra cantar amanhã. Eu falei que ia cantar aqui? Falou. Merda. Mas se quiser também, assim, fica à vontade. Não, olha, no fone, minha filha, quando a gente tá escutando assim, ó, a gente chora. A Diana veio aqui. Ah, não.